Bom dia! Hoje são 17 de outubro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião, religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o décimo primeiro vídeo, onze, da série é Deus, por que eu sofro? Por que eu sofro? O décimo primeiro vídeo e também o último vídeo. E o último vídeo por que? Aqui está o livro, não é? Por que Deus permite o mal e o sofrimento? Com os doutores aí, teólogos, cristãos norte-americanos, muito sucesso no mundo evangélico, o John Ankerberg e o Dylons Burogue, correto? E o décimo primeiro e último vídeo por que? Porque a matéria sobre mal e sofrimento se esgota aqui na página 62 do livro, correto? Então, eu mostrei rapidamente a visão errônea do cristianismo sobre o mal e o sofrimento. O erro que está aqui no livro do John Ankerberg é o mesmo erro que está em qualquer livro religioso cristão sobre o mal e o sofrimento. O erro é o mesmo, correto? Muito bem. E por que acontecem esses erros aí, essas ingenuidades em livros religiosos? Por que? É o que eu sempre digo aqui, é impossível alguém defender crença religiosa. E por que é impossível? Porque crença religiosa é ilusão e ninguém defende ilusão. Se alguém tenta defender uma ilusão, cairá fatalmente no erro, na ingenuidade e nos absurdos. E é isso que mostro aqui em meus vídeos, correto? Eu gosto de pegar os líderes, aqueles que fazem a cabeça dos fiéis, daqueles que vão a igrejas. Eu não vou pegar aqui um comentário de um cristão simplesmente porque falta conhecimento a esse cristão sobre a Bíblia. Então, o bom é pegar os líderes, os cabeças da crença religiosa. E aí é o que eu faço aqui. Porque pegando os líderes, aí acaba-se tudo, não é verdade? Muito bem. Então, eu vou aqui ao quadro para mostrar, fazer uma síntese da síntese, um resumo do resumo. Tudo aquilo que nós vimos ao longo de dez vídeos, não é? Dessa série aí, correto? Muito bem. Então, vamos aqui. Antes de entrar no quadro, mais uma vez, peço a você aí que está assistindo a esse vídeo. Se você tem em sua casa o Netflix, aquele televisor, né, Smart TV, que capta o Netflix e também o YouTube, assista a esse documentário ali, o Holy Hell. Esse documentário aí é muito bom. Eu não o conhecia. Eu cheguei a ele por meio de um internauta. Entendeu como é bom haver comunicação entre as pessoas? Então, eu não conhecia o documentário Holy Hell. Mais uma vez, aí, um guru que falava, que fala, né, ele é vivo ainda, que fala em espiritualidade. Isto é, enganando um exército de pessoas. E as pessoas enganadas aí, nesse documentário, muito bem feito, não são pessoas norte-americanas, analfabetas e pobres, não. Pessoas com um grau de instrução alto. Pessoas ali, empresários, médicos, norte-americanos, que caíram nessa conversa aí de espiritualidade desse guru. E você verá ali a exploração do guru em cima dos fiéis. Os fiéis dando tudo de bom para o guru. Veja como o homem adora ser enganado, correto? Assista a esse documentário aí. Muito bem. Os internautas que estão aí, ó, o Daniel Guimarães, José Hermes, Edson Martins, o Heber José, ou Weber José, o Tadeu Pedro, já assistiram aí a esse documentário. Coloquei ali, Feliciano, asteriscos, porque o Feliciano, ele tentou assistir a esse documentário aí. Mas ele me disse, escreveu, afirmando que não aguentou nem cinco minutos. Aí eu perguntei a ele, por que, Feliciano? Você não assistiu por completo a um documentário? Aí ele disse, olha, eu não assisti porque me senti muito mal. Eu também passei por uma situação semelhante. Daí a razão de eu não ter assistido. E eu entendi isso aí do Feliciano, não é? Diz ele que passou uma situação muito parecida, que ele foi também enganado aí por um líder religioso. Muito bem, então, gente, o meu objetivo aqui, meu objetivo é ser claro, ser claro para que as pessoas consigam entender o que estou aqui mostrando, correto? Então, nessa série com o título Deus, porque eu sofro, baseado aí a série, a série é em cima do livro do Joan Kerberg e do Dailons Borogues. Aqui está o resumo do resumo. Aqui está a síntese da síntese. Tudo aquilo que vimos aí ao longo dos dez vídeos, correto? E o que está aqui, gente, é a mesma maluquice que está em qualquer livro religioso cristão sobre o mal e o sofrimento. A mesma maluquice e os mesmos erros, correto? Então, vamos aqui com base na obra do Joan Kerberg, que é aí a visão de qualquer cristão. A pergunta é, onde começaram o mal e o sofrimento? Quando começaram o mal e o sofrimento? Por que Deus permite o mal e o sofrimento? Vimos tudo isso aqui de forma detalhada nessa série, correto? Então, a pergunta lá, onde começaram o mal e o sofrimento? A resposta dos cristãos é, no jardim do Éden. E quando? A partir de que? Aí a resposta dos cristãos é, a partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto. E a outra pergunta, por que Deus permite o mal e o sofrimento? A resposta dos cristãos. Mostrei ao longo da série que isso aqui é uma ilusão repleta de erros e de ingenuidades, correto? Adão e Eva nunca existiram. A lenda de Adão e Eva é lenda. Qualquer teólogo sério sabe disso. Qualquer historiador sério da história hebraica sabe disso. Adão e Eva nunca existiram. E a história é muito mal feita, porque justamente não foi uma reprodução de um fato real. Não. Isso aqui é o escriba hebreu, com sua imaginação, criando uma historinha que não tem nem cabeça nem pé. Daí os erros absurdos, gritantes, correto? Nunca houve jardim do Éden. Nunca houve Adão e Eva. Aí vem a pergunta, quando surgiu o mal e o sofrimento? Aí vem a resposta dos cristãos. A partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto miserável. Aqui é outra ignorância. Aqui repleta também de erros. E por quê? Primeira coisa que mostrei aqui, não é? Quando na lenda de Adão e Eva, os dois, ele e a mulher, comeram desse fruto aí, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva não eram responsáveis por seus atos. Eles não tinham aí, antes de comer do fruto, nessa lenda boba, Adão e Eva não tinham o livre arbítrio. Eles não tinham a capacidade de conhecimento. Eles não sabiam o que era o bem e o que era o mal. Somente após comer do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, é que eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal. Antes, não. Então você vê que a lenda, ela é muito ingênua, porque isso aqui é uma historinha inventada pela cabeça de um hebreu. Correto? Muito bem. Aí vem aqui a outra pergunta final. Por que Deus permite o mal e o sofrimento? Deus algum existe? Deus algum tem relação alguma com o mal e com o sofrimento? Correto? Aí os cristãos dizem que Deus permite o mal e o sofrimento porque Deus não interfere no livre arbítrio, na vontade do homem, correto? Deus não interfere, porque o homem tem sua responsabilidade. Mostrei isso aqui, fartamente, em toda a série, que isso aqui também não é verdade. Mostrei aqui que o homem tem comportamentos que dispensam o livre arbítrio. E, no entanto, existem o mal e o sofrimento, mesmo não havendo o livre arbítrio. E também aqui, com o comportamento dos animais irracionais, nos ataques dos animais irracionais. Também não existe livre arbítrio. E o ataque dos animais irracionais causa muitos males e também muito sofrimento. Também não existe livre arbítrio em se falando de desastres naturais. Não é? Furacão, trovão, furacão, terremoto, maremoto, ciclones, raios, inundações, incêndios. São desastres aí naturais, que não trazem a figura do livre arbítrio. Não existe o livre arbítrio também, só que existem o mal e o sofrimento. Então, tudo isso aqui são ingenuidades que estão na Bíblia. No livro de Gênesis ali, nada tem a ver a lenda de Gênesis com o mal e sofrimento. Tudo isso são erros que estão nos livros religiosos cristãos, que buscam aqui a lenda de Adão e Eva no Jardim do Éden, para tentar aí explicar mal e sofrimento. Já disse, mal e sofrimento fazem parte da vida dos seres vivos. O homem não é o único ser vivo que sofre. O homem não é o único ser vivo que adoece. O homem não é o único ser vivo que morre. Eu tenho aqui uma cadela chamada Frida. Ela sempre fica aqui perto de mim. E ela está aqui agora, está ali deitadinha, tranquila, sempre ao meu lado. É uma cadela. Ela tem apenas um ano e seis meses. Não é, Frida? É? Você tem um ano e seis meses, é? Ih, se pincheja! Olha aí. Ela tem um ano e seis meses. Ela concordou agora. Falei assim, olha. Não ria, por favor. Não ria. Ela tem um ano e seis meses. Pois bem, essa minha cadela aqui, a Frida, Ela adoeceu aqui por volta de quatro meses. A bichinha estava doente. Apareceram manchas vermelhas no corpinho dela, muito fortes. Levei-a ao veterinário. Aí ele foi, mandou, escreveu lá uma mistura. Aí eu fui aqui a uma farmácia ali, que mexe com isso. Aí eles prepararam o remedinho dela. Aí eu dava esse remedinho para ela, dei durante dois meses. E hoje ela está sadia. Então a Frida adoeceu a bichinha. E ela adoeceu por quê? Porque ela é pecadora? Não. Ela adoeceu porque ela é um ser vivo. Seres vivos adoecem. Seres vivos passam por males, por sofrimento. Entendeu? Nada tem a ver o mal e o sofrimento com a ação humana. Porque o homem é um pecador. Isso é loucura das igrejas. Isso é idiotice humana. Certinho? Muito bem. Então, nessa série aí, foi maravilhosa, não é? Expliquei direitinho. Então quem assistiu a essa série, acabou aí, por toda vida, por não entender esse negócio aqui de mal e sofrimento. Aí está a explicação. Mostrei a visão dos cristãos. E aqui com doutores em teologia. Trabalho com os cabeças, os líderes, que levam fiéis ao erro. Então o bom é isso, é trabalhar com os líderes. Porque aí acaba tudo, não é? Então, mostrei aqui a visão dos cristãos e mostrei como essa visão é defeituosa, é torta. Certinho? Muito bem. Então vamos aqui, para encerrar a série, é novamente aqui com Elvis Presley, não é? O grande Elvis aqui. Vamos trazer Elvis aí, cantando Bridge Over Trouble Water. Vamos lá. 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 Muito obrigado.